Joaçaba encerrou a participação na Liga Nacional deste ano, com vitórias sobre a equipe no Minas, pelo placar de 4x3. Vamos dar uma olhadinha como foi? Logo no primeiro minuto de partida, Júlio acertou esse belo chute e fez o primeiro do Joaçaba. O segundo do time catarinense saiu desta troca de passes. A defesa vacilou, Chapinha foi mais esperta e mandou para o fundo das redes, 2x0. Ainda no primeiro tempo, Joaçaba fez o terceiro com tocha, aproveitando o passe de Heitor. Igo tentou duas vezes e descontou para os mineiros, 3x1. No segundo tempo, Rafão recebeu na frente da área e na saída do goleiro, mandou por cobertura, 4x1 para o Joaçaba. O time mineiro reagiu e Gui fez 4x2. Igo, sem marcação, recebeu livre e marcou o segundo dele na partida, mas ficou nisso. Joaçaba Futsal 4, Minas 3. E com o resultado, o time do Meio Oeste somou 25 pontos e ficou na 17ª posição na tabela de classificação. Badal, o São Lourenço Futsal está classificado para as oitavas de finais da Liga Nacional e rebaixado na competição. Que situação é essa? É uma situação estranha, né? Mas é os clubes que aprovam o regulamento. Mas eu não concordo com esse regulamento, aí a gente está vendo o último jogo que foi derrota para a CBF por 2x0. Mas o São Lourenço pode ser campeão da Liga Nacional, está classificado entre os 16, vai pegar Magnus, jogo muito complicado, e daí volta. Mas pode ser campeão pelo regulamento, um time pode ser campeão e rebaixado ao mesmo tempo. Porque soma as duas campanhas desse ano e do ano passado. Então, infelizmente, o São Lourenço, o ano que vem, vai disputar pela primeira vez a divisão de acesso. Então, é um regulamento muito estranho. O time é rebaixado e, ao mesmo tempo, pode ser campeão do ano. E o campeão pode ser rebaixado. Então, o regulamento é realmente muito estranho. Eu, particularmente, não aprovo, mas os clubes aprovaram. Então, infelizmente, é uma situação curiosa que está vivendo o São Lourenço. Mas boa sorte aí no Mata Mata. E Joaçaba, que ficou na 17ª colocação, com 25 pontos, a dois pontos da zona de classificação. Tivesse vencido aqueles jogos que andam empatando em casa, Joaçaba estaria classificado também.